Bom pessoal, nós sabemos que para qualquer estudante da Palavra do Senhor é imprescindível ter na sua prateleira, na sua biblioteca, uma boa obra de teologia sistemática. Eu quero indicar para vocês essa teologia sistemática do Millard Erikson, que vem através de edições Vida Nova. É uma ótima teologia sistemática e um volume. Você encontra lá no nosso site livrariaculturabíblica.com.br com 40% de desconto. Dá uma olhada aqui no sumário. É uma obra muito extensa, vale a pena. Corre lá no nosso site. Já posso...